Bom pessoal, bem vindo aqui a mais um vídeo. Bom pessoal, imagina só uma situação que é a seguinte, imagina que você, um amigo vai até você e fala assim, testa para mim essa placa de vídeo. Aí você vai com toda boa vontade e acaba testando a placa de vídeo do seu amigo, de um parente, alguma pessoa ligada a você, na sua máquina. E você não sabe a procedência dessa placa, você não sabe de onde veio, às vezes o seu amigo comprou da OLX ou pegou de um parente, de um amigo, você não conhece essa placa. Então, a gente teve um problema, um cliente que veio semana passada com um problema mais ou menos dessa forma, então a gente decidiu fazer esse vídeo para vocês hoje, tá bom? Então você pega a placa que o seu amigo trouxe e às vezes vai até fazer um favor de testar para ele, ah, testa para mim essa placa, né? Por algum motivo. E aí você vai lá, coloca a placa de vídeo na sua placa-mãe e aí depois você percebe que ou queimou a sua fonte de alimentação ou, às vezes pior ainda, queimou a sua placa-mãe. Então, claro, depende. Às vezes a sua fonte é mais cara, às vezes a sua placa-mãe é mais cara, às vezes a sua fonte tem sistemas de proteção que impeçam de queimar assim ou não, né? Então, no vídeo de hoje vamos ensinar vocês a não passar esse problema que, infelizmente, o nosso cliente acabou passando, tá? De testar uma placa que você não sabe a procedência na sua placa-mãe. Então, jamais teste uma placa de vídeo antes de fazer esses procedimentos simples e rápidos que nós vamos mostrar para vocês agora aqui no vídeo, mas que pode salvar aí a sua placa, a sua fonte, evitar um monte de dor de cabeça, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos lá para os testes. Bom, aqui é o seguinte, aqui eu tenho uma... o pin-out aqui, né? De um... na verdade é uma foto de um schematic, mas que mostra aqui a parte do conector PCI, né? O slot, no caso, PCI Express da sua placa-mãe, tá bom? Da sua placa-mãe. Bom, eu estou aqui com duas VGA's, ó, né? Tem uma aqui, já antiguinha, né? GTX 570, né? Já foi uma placa muito boa, mas só 1GB de memória, né? Então, hoje em dia já não dá mais, né? Aqui tem uma GTX 550 Ti, 1GB também, tá? Mas a ideia é para todas as placas. Bom, vocês podem ver, gente, aqui é o seguinte, ó. Quando você pega uma placa de vídeo, você tem esse lado aqui, né? Do slot PCI e você tem esse lado aqui, ó. Do slot PCI. Esse lado aqui é conhecido como o lado A. E esse lado aqui, onde tem, né? A parte aqui da carenagem, o dissipador, o fan. Então, esse aqui é o nosso lado B, tá bom? E a gente começa a contar aqui, ó. Os terminais, ó. Você começa a contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, vai indo, tá? Então, sempre da esquerda para a direita, tá? Pessoal, então é o seguinte, ó. Primeiro lugar, pegou uma placa, você não sabe a procedência, não vai ligando na sua placa mãe, tá? Nem se for uma placa sua de teste. Esse vídeo aqui, ele é dedicado tanto para quem trabalha, né? Com informática, mas também para o pessoal leigo de casa. Então, pode ajudar, né? Nas duas situações. O que vocês vão fazer, ó? Quais serão os testes que vocês vão ter que fazer antes de colocar uma placa de vídeo que você não sabe, não tem certeza se ela tá boa ou não, na sua placa mãe. Então, a gente vai fazer o teste, o quê? Aqui é o conector PCI Express, né? Então, nós vamos verificar se existe curto aqui, aonde entra os 12 volts do PCI Express. Por que que a gente vai verificar aqui? Porque se houver um curto aqui, e você colocar na sua placa, provavelmente a sua fonte de alimentação será danificada. E a gente vai também verificar aqui, no slot PCI Express. Por quê? Porque se houver algum curto aqui no slot PCI Express, na verdade não no slot, mas no conector aqui da VGA, esse curto vai danificar a sua placa mãe, tá bom? Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha ali na foto, para vocês entenderem um pouquinho melhor essa parte aqui, antes da gente testar de fato com o multímetro. Bom, pessoal, vocês podem vir aqui na tela, temos um conector aqui, temos um slot PCI Express, né? Então, ó, como eu falei para vocês, ó, aqui é o lado A, tá vendo? A1, A2, A3, A4, até A11. E aqui é o lado B, B1, B2, B3, até B11. Ó, então aqui, ó, vai de 1 a 11. O que que significa? Essa parte aqui é exatamente essa parte pequenininha aqui, que é a alimentação, ó, é a alimentação da sua placa de vídeo. Vai aqui do 1 até o 11. Lembrando, esse é o lado B, e esse é o lado A, tá bom? Aqui no lado A, ó, é o 1, começa aqui, ó, da direita para a esquerda, tá? 1, 2, 3, 4, 5, até 11. Então, esse pedacinho menor aqui, tá bom? E no lado B também, começa daqui, 1, 2, 3, até o 11. Bom, olhando de novo aqui, gente, ó, deixa eu apontar com o cursor do mouse. Vocês estão vendo aqui, ó, vamos começar aqui do lado B. O que que eu tenho, ó? Eu tenho que os primeiros três terminais, ó, de B1 a B3, eu tenho aqui mais 12 volts. Então, a gente vai testar aqui, ó, para ver se não existe um curto com o terra nessa linha, né? Um curto-circuito. O terminal 4, ele já é o terra. Ó, o 4 é o terra, o 7 também é o terra. Aqui são, ó, terminais de clock e data, tá? Não precisa se preocupar aqui para esse teste. E aqui, ó, no terminal 8, a gente tem uma alimentação de 3 volts, tá? De 3 volts, tá vendo? 3 volts. Quando, se a gente testa, se você está testando a sua placa e encontra um curto-circuito aqui, ó, nesse 3 volts aqui, muito provavelmente, muito provavelmente, muito provavelmente tem algum problema no chipset gráfico, né? Na GPU da sua VGA. Às vezes o chip não está bom, né? Bom. E temos aqui também o EIC, então, vem ao caso. Bom, vamos aqui para o lado, do lado A. Pessoal, o lado A, ó, o terminal 2 e 3 vem em alimentação de 12 volts, né? Vocês estão vendo aqui. O terminal 4 é terra. Aí você passa 5, 6, 7, 8, ó, o terminal 9 e 10 são alimentações, ó, VCC 3, alimentações de 3 volts, tá bom? Então, são nesses pontos que nós vamos nos atentar. Então, vamos aqui para a placa, de fato, tá, gente? Então, gente, ó, bom, primeiro o multímetro. O multímetro você pode usar na escala tanto de resistência, tá? Escala de resistência. Você pode usar também na escala de diodo, como você preferir, tá bom? Ó, vou deixar aqui na escala de diodo, vai. Ponta preta do multímetro, vou colocar onde? Posso pôr aqui, ó, nessa parte aqui da placa, tá? Sem nenhum problema. Vamos pôr aqui, ó, pronto, aqui, tá? E agora, com a ponta vermelha, eu vou verificar aqui os terminais. Então, aqui, ó, a gente está primeiro no quê? Que lado? No lado B, tá? Lembrando que esse lado é o lado B. Ou seja, no lado B, eu tenho os três primeiros terminais, 12 volts. Então, vamos lá. Pronto. Ok, gente, vamos lá, então. Agora dá para ver bem, né? Aí você vai, o terminal 1, 2 e 3, eles são curtos circuitados. Então, tanto faz você medir o 1, o 2 ou o 3, tá bom, gente? Mas, então, ó, vamos lá, ó, aqui, ó. Ó lá. 0,88 volts, né? Tudo ok. Ou seja, eu vou medir o 2 e o 3, vai dar a mesma coisa, porque estão curtos circuitados, tá? O 4, o que vai acontecer? Como o 4 é terra, então, está em curto, né? Isso é normal. Agora, nós temos o terminal, ó, 5, você não precisa medir, 6 também não, 7, é terra também, lembra, né? E agora vamos medir o terminal 8, ó, que é o de 3 volts. Ok. E agora, o restante não vai ter nenhum importante você medir também. Então, é muito importante, do lado B, você medir os terminais 1, 2 e 3, e também o 8, que o 8, no caso, é a linha de 3 volts, tá bom? Que vai alimentar a sua placa de vídeo. Bom, agora vamos fazer o seguinte, aqui passou nos testes. Vamos agora virar a placa, tá bom? Vamos virar a placa. Isso aí, gente, ó, vira na placa. Deixa eu pôr aqui agora o multímetro. Então, a gente, ó, lembrando, esse é o lado A, tá bom? O terminal 1 você não precisa medir, o terminal 2 e o 3, linha de 12 volts, vamos lá. Tudo bem, né? Tá vendo, ó? Sem nenhum problema, tá? Agora, o que você vai fazer? O 4 também é terra, ó, então aqui vai dar curto, né? Normal. Agora, se você vai lá pro terminal 9 e 10, que é onde? De aqui, ó, aqui é o 9, ó, 9, 10, tá? Então, o slot, ok. Você sempre tem que fazer isso antes de conectar a placa, uma placa que você não sabe a procedência na sua placa-mãe. Luciano, e o teste no conector PCI Express? Vamos lá, então. Bom, pessoal, agora com relação ao teste aqui no conector PCI Express, né? Vamos lá, então. Para não danificar a sua fonte. Ó, vou pôr aqui, ó, escala, ó, coloquei aqui escala de resistência, tá? Pode ser escala de diodo também, eu pus escala de resistência aqui. Vamos lá, ponta preta aqui, ó, aterrei aqui, tá? Na parte do bracket. E agora, com a ponta vermelha, eu vou colocar aqui nos positivos, tá? Bom, pessoal, quem às vezes, para não ficar em dúvida, é o seguinte, ó. Na VGA, os positivos, eles são sempre... Fica mais fácil o seguinte, ó. Quando você pega uma placa-mãe, o conector EPS, o 12V sempre é aqui, ó, encostado com a travinha, numa placa-mãe, tá? Na VGA, o 12V está mais distante, tá? O 12V está desse lado, não está encostado com a travinha, tá? Então, a gente vai verificar agora a resistência em cada um dos 12V aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Pessoal aí, olhando no multímetro. Ó. Opa. Ó, um ponto... Ó, um K. Tá vendo? Um K. Um K também. Ó, 5K. Um K. Tá indo aqui para 5K. Bom, pessoal, então, com esses testes realizados, agora a gente sabe que a gente pode ligar essa placa de vídeo sem que tenha o perigo de danificar a sua placa-mãe ou a sua fonte de alimentação, tá bom? Então, sempre faça isso. Ou seja, tenha como um hábito, né? Pegou uma placa de vídeo que você não sabe a procedência, ou alguém trouxe para você dar uma olhada, para fazer limpeza, o que for. Faça tanto o teste dos terminais aqui, do slot PCI Express, quanto do conector PCI Express aqui, tá bom? É uma dica simples, mas pode te evitar aí muita dor de cabeça. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.